Mantenha a imagem quando possível ao vivo lá em Cascavel e me puxe novamente o Alex Gusmão, por favor, para a gente seguir com a investigação. Assim como nós falamos a vocês, as caixas estão preservadas e felizmente agora há pouco mesmo o Senipa revelou que o conteúdo dessas caixas, o conteúdo técnico dessas caixas está sim preservado. Esse conteúdo é o que importa, que às vezes você repara ali visualmente algo que está íntegro, uma estrutura ali preservada, mas o interior talvez pode ter sido danificado. Isso felizmente não aconteceu com a caixa principal do ATR-72 que caiu no interior aqui de São Paulo em Vinhedo. Alex, desculpe te interromper, viu meu amigo? Vamos seguir agora sim você trazendo a atualização para a gente em relação ao avanço da investigação por parte do Senipa, que é ancorada absolutamente aí por Brasília. Uma ótima tarde a você, um bom trabalho. Boa tarde, Joel. Prioridade para a informação, não tem que pedir desculpas. Em relação à caixa preta, as duas caixas pretas que foram resgatadas do local do acidente, trazidas para o Senipa aqui em Brasília no sábado, além de elas estarem íntegras, ou seja, não houve um dano físico a esse material, o conteúdo, nas duas caixas pretas, esse conteúdo também está preservado. Às vezes, como você falou, a gente olha para um material desse, fisicamente ele pode estar inteiro, mas sei lá, como teve fogo, não sei a influência da alta temperatura nesse material, mas a boa notícia é essa, se é que a gente pode falar em boa notícia diante de uma tragédia dessa, mas é importante se investigar, não só para entender esse acidente, mas para evitar outros. E a boa notícia nesse contexto é que tanto a gravação de uma caixa que contém as conversas de piloto, piloto com piloto, se houve algum comunicado com alguma torre de controle, essa caixa está preservada, assim como a caixa com a gravação de dados.